E atenção, atenção, o repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini. É tu! Neste momento, a médica Maria Tereza Fiandri comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. Sem dúvida alguma, esse domingo jamais será esquecido. Com a morte de Ayrton Senna da Silva, um dos maiores ídolos de todos os tempos desse país, esse domingo será inesquecível. Sem dúvida alguma. Por isso, nós teremos um programa diferente. Seria hipocrisia, para não dizer outra coisa, fazer um programa com humor, com brincadeiras, justamente no dia que acontece a morte de Ayrton Senna. Não só por ser esse brilhante ídolo, ser uma simples figura humana, mas porque todo mundo sabe que a gente tem, por ele, essa admiração, esse carinho, esse respeito. E quem teve, durante algum tempo, convivência pessoal, como foi o meu caso, seria uma imbecilidade, para não dizer uma falta de caráter, querer fazer aqui uma coisa totalmente normal. Aquela história, a vida continua. É, isso é muito bonito. Daqui a algum tempo, você tem que tocar a vida. Só que uma coisa que aconteceu agora, três, quatro horas atrás, com o Brasil inteiro consternado, chocado, em estado realmente de choque, a gente tem que fazer uma coisa diferente, e principalmente contar com a sua compreensão. E justamente num dia como hoje, depois de tudo o que aconteceu e desta tragédia, não há como apresentar a videocassetada. Diante disso, em nome do Nelson Morison, da galera da GELOL, a melhor videocassetada de abril será escolhida só no próximo domingo, que justamente é o quadro que traz alegria, traz humor, e que não teria nada a ver no dia de hoje, em que o Brasil está de luto com a morte de Ayrton Senna. Por isso, em nome da GELOL, eu anuncio, domingo que vem, a volta das videocassetadas, aqui no Domingão. Aqui no Autódromo de Ímula, três horas depois de terminada corrida, não havia nada que se assemelhasse ao final de outras provas do Campeonato Mundial de Fórmula 1. As pessoas pararam o trabalho de desmontagem. Imaginar que tenha havido um erro de avaliação de cena ao passar muito rápido por aquele trecho de pista, por exemplo, é meio, é bastante improvável pela experiência que ele tinha. O toque da traseira do carro no chão, que o Schumacher, que estava atrás, disse que viu acontecer, também não chega a explicar completamente, porque pela própria diferença de nível de asfalto que havia naquele trecho, em que houve um trabalho de recapeamento, todos os carros tocavam a traseira no momento de fazer a tangência da curva. Houve no próprio Autódromo quem levantasse a hipótese entre médicos de que a Ayrton Senna poderia ter tido até uma parada cardíaca ou uma queda de pressão, um desfalecimento momentâneo ainda na pista e que tenha provocado a saída direto sem a possibilidade de fazer a curva. Tudo isso pode explicar, mas vai precisar muito exame, muita coisa para se chegar realmente a uma definição. O que resta mesmo é a grande verdade, que a Fórmula 1 tem que ser revista. Os dirigentes têm que imediatamente rever todas essas regras, porque é muito sintomático o fato de, depois de ter passado por uma pista de baixa e uma pista de média velocidade, na primeira vez que chega a uma pista de alta velocidade, acontecerem tantos acidentes e de forma inexplicável. A equipe de jornalistas japoneses da Fuji Television se emocionou ao noticiar a morte do piloto brasileiro. Senna sempre foi tratado como um herói no Japão. Voltamos ao vivo à Bolonha com o repórter Pedro Bial. Até agora, alta madrugada aqui em Bolonha, não para de chegar a gente aqui no Hospital Maggiore querendo saber notícias de Ayrton Senna. É como se os fãs se recusassem a acreditar no que aconteceu. Total estado de choque. Foi assim que Nigel Mansell descreveu a sua reação às notícias de hoje. Ele disse, Ayrton Senna e eu compartilhamos corridas emocionantes, inesquecíveis. É impossível traduzir em palavras esse sentimento de perda. Quando um grande campeão se vai, fica um grande vazio. Quem acaba de chegar do Instituto Médico Legal com as últimas informações sobre Ayrton Senna, sobre o corpo de Ayrton Senna, é o repórter Roberto Cabrini. Cabrini, o que você pode nos dizer? Pois não, Bial. Nesse momento existem, bem em frente ao Instituto Médico Legal, cerca de 20 pessoas, 20 torcedores italianos que não arredam o pé. O irmão saiu de lá, o irmão do Ayrton Senna, o Leonardo Senna, saiu de lá a questão de meia hora. Ele foi para um hotel, foi descansar, amanhã cedo ele deve voltar. Ele está representando a família com relação a tomar as medidas legais. A tendência é que realmente o corpo só possa voltar ao Brasil, só possa seguir para o Brasil na terça-feira. E nesse momento o corpo de Ayrton Senna está na mesma sala, onde está também o corpo do austríaco que faleceu no sábado, Roland Ratzenberger. A nossa equipe continua aqui e pode voltar a qualquer momento. com novas informações de Bolonha na Itália.